Alô aluno da segunda série, espero que vocês estejam todos bem e hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a América Colonial. Essa aula ela é do dia 2 do 4 de 2020, da qual a gente vai trabalhar algumas questões e vídeo sobre essas ideias da América Colonial. Na atividade eu pedi para vocês verem um vídeo que falava sobre o movimento da conquista da América e também o texto da qual apoiariam vocês a realizar a atividade. A América Colonial, como a gente já tem visto há algumas aulas, a gente percebe que a conquista da América não foi tão simples, porém cada lugar teve características diferenciadas. Mas o intuito era um só, chegar na América para quê? Para conseguir valores econômicos. Todos eles tinham a intenção de exploração. O maior da chegada na América foi principalmente para conseguir lucro. Dentro desse contexto, tinham algumas questões para serem respondidas. A primeira questão ela pedia, descreva quais foram o contexto histórico para a chegada da América. Esse contexto histórico quer dizer como que foi a vinda dessas pessoas, qual era o intuito delas chegar aqui. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada das expedições de Cristóvão Colombo na América em 1492, iniciou um processo que levou o domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. Então, essa empreitada tinha a intenção de tirar esses países europeus da crise, porque para acontecer toda essa realização dessas grandes navegações, esses países, tanto a Espanha quanto Portugal, estavam passando por crises econômicas. E a investida na navegação foi justamente um movimento para tirar esses países europeus dessa crise. O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, como todo mundo já sabe, as chamadas Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano. Iniciou-se o processo de ocupação e colonização. Tanto é que há até uma ideia errônea sobre índios. Quando eles chegaram aqui, eles achavam que tinham chegado nas Índias. Por isso, então, nomeou os nativos daqui com o nome de índio, só que é algo errôneo. Mas acabou, ao longo do tempo, ficando. A conquista da América, da América Espanhola, ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do Espanhol de conquistar e explorar, principalmente a procura de metais preciosos. Então, o primeiro contato deles realmente foi amistoso, não foi violento, foi até que amigável. Porém, devido à ambição do colonizador, logo passou-se a ser muito violento, principalmente na questão da escravidão. Questão 2. Como foi a conquista da América? Quais foram as causas? A história nos conta que a vitória dos espanhóis sobre os nativos veio à custa do extermínio destes. Como assim? Então, para que esses espanhóis pudessem vencer, infelizmente, eles tinham que o quê? Dizimar nações inteiras. Foram o que aconteceu, principalmente com os índios incas, maias e aztecas. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em número consideravelmente inferior ao dos nativos. Apesar disso, existiam motivos que ajudavam a entender a vitória desses espanhóis, que foi principalmente as doenças, a superioridade das armas, porque eles já conheciam a pólvora e as alianças, às vezes com os próprios chefes dessas tribos e a violência extrema. Que ajudou com que esses espanhóis conquistassem, de verdade, a nação inteira dos indícios. Porém, essas conquistas não foram muito simples. O nativo não se deixou colonizar de primeiro momento. Ele lutou por muito e muito tempo. Inclusive, os índios aztecas têm relatos que falam que eles resistiram ao espanhol por mais de 30 anos. Mas, infelizmente, não conseguiram derrotar o espanhol, principalmente pela questão das doenças que os espanhóis traziam aos montes, nos seus navios. Quais foram os dois tratados firmados e como eles funcionavam? Os dois tratados principais, primeiro foi o tratado de Madrid, que reivindicava a adoção dos princípios de Utipotes. O que é isso? A posse da terra, que seria toda para a Espanha, para que as fronteiras portuguesas e espanholas fossem finalmente definidas. O intuito do tratado de Madrid era colocar a ordem em todo esse contexto. Tentavam delimitar o que era de Portugal e o que era de Espanha, mas não deu certo. Mas, por quê? Porque houveram outras invasões de outros povos que também queriam explorar esses territórios. Mas, também, houve o Tratado de Tordesilhas, que foi o primeiro, de 1494. Tratado estipulou uma linha imaginária sobre a América. Assim, as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como posse de Espanha e as terras descobertas a leste foram nomeadas como posse de Portugal. Esse foi o primeiro tratado. Que também não deu muito certo, porque, imagina, todas as pessoas da Europa enxergavam esse lugar como um lugar riquíssimo e queria também a exploração dele. No segundo momento, a gente pediu para vocês avaliarem os trechos de um poema que fala sobre a perplexidade diante da violência e foi acometida por esses povos. Diante disso, esses trechos traziam que eram sem limites. A exploração e a violência usada através dos espanhóis eram sem limites. Eles tratavam essas pessoas como verdadeiras o quê? Verdadeiros animais, posses. Eles não tinham um pingo de solidariedade com esses povos. E o trecho que mais demonstra isso para nós é esse. Vermes abundam por ruas e praças e as paredes estão manchadas de miolos arrebentados. Vermelhas estão as águas, como se alguém as tivesse tingido e se bebíamos eram a água de salida. As palavras dentro dos trechos, elas são um pouco complexas, mas elas demonstram muito bem como era a visão do colonizador em relação aos nativos. Questão 2. Produz um texto escrevendo o encontro entre os europeus e os nativos na visão dos indígenas. Como eu já havia dito, os primeiros encontros foram amistosos. Eles não tiveram muita violência, porque existia uma certa admiração e respeito, só no primeiro momento. Relatos falam que houve uma certa troca de sinais, presentes e informações. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil no Brasil, as matas começaram a escravizar muitos indígenas ou utilizar o escambo. Davam espelhos, apitos, colares, chocários para os indígenas em troca de seu trabalho, mostrando então a ingenuidade desse povo. Como eu disse, esses contatos amistosos logo perderam o valor. Por quê? Porque os portugueses e os espanhóis estavam interessados nas terras e usavam de violência total para conseguir qualquer coisa que eles quisessem ali. Para tomar as terras, chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doença a eles para dizimar tribos inteiras e tomar as terras. Então, eles já sabiam que as doenças também podiam dizimar, porque esses índios não tinham contato com essas doenças anteriormente. Então, eles não tinham muitas resistências. Esse comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando nos pequenos números de índios que temos hoje. Então, muitas das tribos que hoje ficaram são resquícios das passadas. Porém, foram dizimadas quase todas, principalmente aqui no Brasil. A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. O que é isso? O valor europeu era muito maior, então eles não valorizavam a etnia indígena, de jeito nenhum ao contrário. Tanto é que eles eram escravizados. Os portugueses achavam que eram superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los a seu serviço. A cultura indígena era considerada pelo europeu como sendo inferior e grosseira. Dentro dessa visão, então, acreditavam que a função era convertê-los ao cristianismo e fazer os índios conseguirem seguirem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, eles foram perdendo sua cultura e também a sua identidade. Infelizmente, sendo violentados e aculturados. Por isso, a religião católica foi inserida e os costumes, o branco, inseridos na cultura indígena. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.